Fala, bacharelista do Butiquim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este é o Comentando Comentários, aquele vídeo que a gente lê, comenta e responde os comentários que vocês nos deixam aqui no canal do YouTube. Então, sempre que você assistir um vídeo do Butiquim, deixa um comentário aí em qualquer vídeo que eventualmente a gente pode ler ele aqui e respondê-lo. Então, o primeiro de hoje é o comentário do Tuareg, que ele comenta assim, Gostaria de sugerir mais vídeos do quadro Resumo da Temporada. Acho excelente. Na verdade, eu também gosto muito de fazer esse quadro, acho bem legal esses vídeos. O problema é que para a gente fazer um resumo de temporada legal, bacana, ou seja, divertido, a gente tem que colocar uns vídeos das corridas, de trechos das corridas, dos momentos que a gente quer destacar. E as políticas do YouTube realmente estão cada vez mais difíceis para você colocar vídeos de corridas da fome e tudo mais. Teve um tempo em que antes eles bloqueavam tudo, depois teve um tempo em que eles não bloqueavam, eles davam uma notificação, eles não bloqueavam, mas toda a receita dos vídeos ficavam para eles, mas ok, tudo certo. Só que depois, em alguns momentos, eles começaram a bloquear de novo. E aí começaram a bloquear e dar sinalização no canal, ameaçando até de tirar o canal do ar. Então foi por isso que eu parei de fazer, que eu parei de fazer os resumos de temporada, que eu parei de fazer o Grand Prix da zoeira. Essa semana eu postei um vídeo de notícias e coloquei umas imagens ali de carros on-board na Fórmula 1. Por enquanto não teve nenhum problema, espero que não tenha também, mas esse é o motivo pelo qual eu deixei de fazer, por causa dos bloqueios dos vídeos pela fome. O segundo comentário é do Joaquim Hint, que ele comentou justamente no vídeo das on-boards, ele comentou assim, sobre o adiamento das provas, a gente sabe que a Fórmula 1 titubeia muito em cancelar provas. Quem não se lembra de 2011, quando eles queriam correr no Bahrein de qualquer jeito, no ápice da primavera árabe? Os aspectos comerciais contam muito para a FIA e a Liberty. Deixar de correr na China, um dos maiores mercados consumidores do mundo, e no Vietnã, seria um desastre. A Fórmula E, que também correria por lá, já teve sua prova cancelada, mas como ela não tem o status da Fórmula 1, foi mais fácil a decisão. Honestamente, não sei o que eles estão esperando. É por uma causa maior, a saúde de todos os envolvidos no esporte e dos torcedores que iriam até lá. Mas fala-se até mesmo em 25 provas. Um completo absurdo, na minha opinião. Imagina se vão querer cancelar duas. A Fórmula 1, historicamente, nunca ligou muito para o que acontece nos países. A Fórmula 1 corria na África do Sul, no auge do Apartheid, nunca se importou com isso. E, dentre outras coisas. Então, assim, realmente, a questão comercial, porque, imagina, é tanto dinheiro, tantos prejuízos que vão acontecer se uma prova for cancelada, seja para a Liberty, seja para quem está promovendo um evento lá no país. Então, realmente, não é uma coisa muito fácil de se decidir. E eles vão tentar, de todo custo, realizar as provas. Vão tentar dar um jeito de realizar. Ainda temos aí dois meses, praticamente, até a realização das provas. E eles vão ficar monitorando para ver, tentar tomar uma decisão. Mas, com certeza, adiamento, eles vão deixar ali até o último momento para decidir, para bater um martelo, para adiar ou cancelar. Eles estão tentando trocar algumas datas. Por exemplo, trocar a China pela Rússia. Mas a Rússia não quer trocar. Ou seja, é uma situação bastante complicada. Eles não querem cancelar. Eles queriam adiar, transferir as datas. Mas, como você bem falou, esse calendário inchado realmente dificulta cada vez mais. Eu também sou totalmente contra essa ideia de 25 corridas. Eu, para mim, assim, entre 16 e 18. Acho que 18 é o número ideal de corridas por temporada. Eu acho que é o ideal. Claro, para quem é fã, 25 corridas é ótimo. Mas, pensando no espetáculo, pensando nos profissionais que trabalham, pensando em tudo mais. Eu acho que 16, 18 corridas é o número ideal. Comentário do Jonatas José. Ele fala assim, ó. Depois de assistir a primeira temporada da Netflix, hoje sou fã de Fórmula 1. É uma série que nos dá uma ótima visão do esporte. É uma série com detalhes interessantes que indico para um iniciante assistir, para ter uma noção desse esporte que é tão querido por nós. Eu falei sobre isso no podcast. Alguém me perguntou, não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas sim, a gente estava comentando sobre isso. Sobre quanto será que as pessoas que assistem a série no Netflix, elas se tornam consumidoras do esporte. Elas vão, realmente têm o interesse de assistir a corrida, de passar a assistir as corridas de Fórmula 1 e acompanhar o esporte. Realmente é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, que num futuro não muito distante, acho que provavelmente a própria Netflix e a FI, eles devem estar monitorando isso, provavelmente, e vão lançar algo, divulgar alguns números referentes a isso. E tá aqui, ó. Tá legal que o Jonatas José, que não acompanhava a Fórmula 1 e começou a acompanhar pela... Depois de assistir a série, muito legal. Espero que você continue aí curtindo a Fórmula 1 e curtindo também o canal do Botequim GP, né? Valeu! O Rafael Ribeiro, ele comentou, assim, no vídeo ali dos últimos... dos 10 melhores da história, né? Que foi o comentário do ano passado. Ele comentou o seguinte, ó. Eu acredito que o Alonso tinha tudo pra estar nesse Raul dos Grandes, mas é um piloto complicado e de ego astronômico. Tomou decisões ruins e, sinceramente, foi ele mesmo quem prejudicou a própria carreira. Às vezes, penso que a carreira do Massa na Ferrari poderia ter sido melhor se não fosse pela presença do Alonso. Dava pra ver que ele era preterido na equipe. Quando era com o Raikkonen, as coisas eram mais equilibradas. Bom, com relação ao Alonso, eu concordo, né? Ou seja, o Alonso tinha o potencial aí pra estar entre os grandes, assim, em questão até de números, né? Como, acho que dois títulos, acabou ficando pouco pro tamanho do talento do Fernando Alonso, né? Essa é a minha opinião. Acho que ele deveria ter ali, mas pelo menos entrar ali no Raul dos tricampeões, eu acho que o Alonso merecia de ter potencial. E acredito que ele fechou muitas portas, assim. Eu não digo que decisões erradas, porque sair da Renault pra McLaren não foi uma decisão errada. Sair depois, em 2010, da Renault pra Ferrari também não foi uma decisão errada, foi uma decisão certa. Só que o problema é que a questão ali da internet com todas as equipes, que realmente ele era muito complicado por conta do ego. Isso ninguém acha que é indiscutível. Com relação ao Massa, aí eu vou discordar de você, porque assim, eu gosto do Felipe Massa, eu respeito demais a carreira dele, mas eu não acho que, por causa do Alonso, ele teve um desempenho ruim na Ferrari. Eu acho que a Ferrari preferia o Alonso, porque o Alonso era quem trazia melhores resultados. A diferença entre os dois ali, em termos de resultado, era gritante. Então, não concordo. Eu acho que realmente o nível entre Fernando Alonso e Felipe Massa realmente era muito grande, e por isso o Alonso dava o melhor resultado e por isso a Ferrari dava prioridade pra ele. Então, acho que é isso. E o último comentário aqui do Fausto Reis, que ele escreveu também naquele vídeo, no último comentário, nos comentários, que eu comentei ali sobre a questão da Mercedes, que ia colocar o Lance Stroll, que o Aston Martin, que ia colocar o Lance Stroll, que ia continuar na equipe ou não. Eu comentei alguma coisa sobre o Stroll e ele comentou o seguinte. Stroll é muito subestimado. Teve tantos feitos no ano de estreia e, nesse ano de 2019, só abandonou três corridas, sendo que não teve culpa em nenhuma. Enquanto um piloto fraco como Norris recebe mídia por ser legal, mas ele não fez nada de relevante. Olha, eu até posso concordar em partes com a questão do Stroll. Eu acho que o Stroll não é essa desgraça toda que todo mundo fala. Eu acho que o Stroll não é... Ele é novo, eu acho que ele ainda tem potencial pra melhorar um pouco, não pra ser nenhum gênio, nenhum grande... Mas também não acho que ele é um caso perdido. O Stroll, ele vem ali nos últimos anos tendo um bom ritmo de corrida, em algumas vezes, só que peca muito na classificação. Mas agora, com relação ao Norris, aí não tem como concordar contigo. Não é um piloto longe, muito longe de ser fraco, pelo amor de Deus. Ele é um piloto que, na classificação, em classificações, ele sempre, na maioria das vezes, estava à frente. Eu não lembro se terminou na frente do Sainz em classificações, mas, enfim, se não terminou, foi bem equilibrado. E o Sainz tinha um piloto muito experiente, muito bom, por sinal. E o Norris também. O Faye conseguiu fazer aí os seus bons pontos e teve também muitos abandonos. Teve quatro abandonos na temporada, sendo que nenhum deles por culpa dele. Teve até um na Espanha, que foi um acidente entre o Stroll e o Lando Norris, que não foi culpa de ninguém. Foi uma batida ali de corrida e tal. O Stroll foi otimista demais de botar por dentro. O Stroll esqueceu que tinha alguém por dentro, botou ali e fechou. Não sei. Talvez até, se fosse colocar um pouquinho mais, eu até daria um pouquinho mais de culpa para o Norris do que para o Stroll. Mas eu acho que foi uma coisa de corrida. Então, eu acredito que... E o Norris também é muito novo. Tem muito que ainda para evoluir. E eu acho que está longe, muito longe, de ser um piloto fraco. Essa eu vou discordar totalmente. Eu acho que o Norris é um bom piloto. E tem tudo aí para ser um grande piloto. Inclusive, eu acho que a dupla da McLaren aí é a mais promissora de todas as equipes. De todas as equipes. Tirando... Enfim, como dupla, eu acho que a da McLaren ali é a dupla mais promissora, sem sombra de dúvida. Então é isso, bachareis. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a todos vocês que mandaram comentários. Não deixem de compartilhar esse vídeo. Não deixem de comentar, de dar suas opiniões. Para a gente ter material para a gente poder fazer novos vídeos e continuar com esse quadro. Valeu? Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.